Olá, príncipes e princesas do maternal! Tia Cris está aqui trazendo mais uma aula muito legal para vocês. Tia Cris quer saber, quem é que está brincando em casa nessa quarentena com o papai e com a mamãe? Vocês estão? Muito bem! Agora, depois, tem que ajudar a mamãe ou o papai a guardar os brinquedos, não é, turminha? Vamos estudar? A nossa aula é de natureza e sociedade e o conteúdo é os órgãos do sentido. Vamos lá? Ah, vocês já ouviram falar sobre eles? Tia Cris vai ensinar para vocês hoje os cinco. Quais são eles? A visão. Ah, Tia Cris, a visão, mas o que é a visão? É os nossos olhinhos. Através deles, nós conseguimos enxergar, ver as coisas. Conseguimos também, meus amores, ver a nossa família. O papai, a mamãe, o priminho, a priminha. Conseguimos ver os animais, o caçorro. Olha que legal! Mas só tem esse, Tia Cris? Não, tem também a audição, que nós conseguimos escutar. Olha que legal! Quem gosta de música? Hum, conseguimos ouvir as músicas, os sons dos passarinhos, tudo através da audição. Não, eita! Só tem esses não, viu? Tem mais! Tem também o olfato, que é o nosso navis. Através deles, nós conseguimos sentir o cheirinho. Quando a mamãe ou o papai vai dar banho em vocês, arrumar vocês para vir para a escola, aí eles dizem assim, Eita, deixa tudo arrumadinho. Faltou o quê? O perfume, que é para deixar bem cheirosinho. Não é isso, irmãos pequenos. Ah, e tem um que vocês amam, que é o paladar. Olha aqui, crianças. Através dele, vocês conseguem sentir o gosto dos alimentos. Se é doce, esse pão nunca tinha doce de chocolate, ele é doce. Já o pão de queijo, ele é salgado. Através do paladar, vocês conseguem identificar. Tem também o tato, que é as nossas mãozinhas. Através delas, vocês conseguem manusear, ver se eles são, ou se o ursinho é bem macio. Olha como é legal apertar o ursinho. É através deles, que vocês conseguem. Para isso, o Titia trouxe agora um vídeo bem legal. Vamos assistir? Meus olhinhos são pra ver Meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer Meu ouvido é pra escutar Compreendendo os sentidos Tenho as mãos para pegar E os brazinhos bem compridos Pra mamãe, pra mamãe eu abraçar Meus olhinhos são pra ver Meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer Meu ouvido é pra escutar Compreendendo os sentidos Oi turminha, Tia Cris voltou E aí, foi legal o vídeo? Agora, Tia Cris quer revisar com vocês Pra saber se vocês estão sabendo mesmo Olha só Aqui, nós estamos com o menino folheando o livro Qual é o sentido que nós estamos usando? É a visão Muito bem Agora, tem também aqui a menina escutando música Qual é o sentido? A audição E tem também, olha só que legal O menino cheirando as flores Qual é o sentido que nós estamos usando? O olfato Muito bem Hum E esse bolo? Ai que delícia Quem aí gosta de bolo em casa? Eu amo e vocês? Com esse bolo Nós podemos sentir O paladar E por último Tem esse menino Com os brinquedos Que nós podemos usar O tato Muito bem Maternal Essa foi a aula que a Tia Cris Preparou pra vocês Tem tarefinha no sistema da escola Tchau, tchau 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 Tchau